Fala amigos internautas, estou aqui mais uma vez com um unboxing TC Eletronic e eles mandaram aqui para mim essa caixa que eu sei que está recheada de pedais Overdrive, não conheço pedais mas vou abrir aqui para vocês e vou falar um pouco deles. Olha só meu Deus do céu quantos pedais. Dark Matter. Aproveitando já vou falar que está rolando um sorteio lá no meu Instagram junto com a TC Eletronic e a Made in Brasil Store. Então no próximo sábado dia 25 vai sair o ganhador, é super fácil de participar. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link e é só marcar dois amigos, seguir a minha página do Instagram, Paula Carregosa Oficial, a página da TC Eletronic Brasil, que eu vou deixar também tudo aqui embaixo para vocês e também a loja Made in Brasil. Aí eles mandaram também o Mojo Mojo Overdrive. Mojo Mojo. Ficou bem bonitinho. Meu Deus, olha isso. Estou chocada. Nossa Senhora. Eye Master Metal Distortion. Eye Master Metal Distortion. E o outro pedal que eles mandaram de distorção é o Grand Magus Distortion. Está bem bonito também a caixinha dele. Todos né? Todos jogaram o produto. Pode jogar? Pode. Então vamos lá. Vou pela ordem aqui do Dark Matter. Nossa, bonito, hein? Caramba. Ó. Nossa, que lindo. Bem pretinho. O que que é isso daqui? O editor vai pôr uma imagem aí dos pedais para vocês, para vocês verem. Nossa. Eu adoro fazer isso só para ver se é de metal mesmo. E é. Nossa, mas bem, bem boa a qualidade de pedal, né? Olha que loucura. Vou tirar isso daqui, ó. Adoro tirar esse negócio. Olha só. Vamos lá. Dark Matter. Estou com a minha colinha aqui, ó. Pedal de distorção vintage com range dinâmico extremo. Duas bandas para equalização e switch para troca de voz. Mais grave, mais agudo. Distorção com circuito analógico que lembra os clássicos plexis. True bypass. Vamos para o Mojo Mojo. Overdrive. Pedal de overdrive. Vamos ver aqui. Nossa, bonito também, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui tem o guia do Mojo Mojo. Legal. Vou colocar aqui. Todos os pedais vêm com uma adesivinha. Mojo Mojo. Pedal projetado para soar como um amplificador com aquela pequena compressão com volumes mais elevados. Consegue empurrar o som da guitarra impulsionando seu amplificador para um timbre espetacular. Ele é mais indicado para blues, um som de base extra forte ou com solos de alta definição. Overdrive Mojo Mojo está equipado com graves e agudos separados e uma voz de baixa resposta de alternância. Então, ó, já dá para saber que o Dark Matter é uma linha mais rock and roll e o Mojo Mojo uma linha mais blues. Então, bora para o próximo. Grand Magus Distortion. Tá muito legal essa caixinha aqui. Ele é mais pesadinho. Nossa, olha o tamanho do botão. Gigantesco. Gain, volume e tone. Bom, esse daqui é o Grand Magus Distortion da TC Electronic. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Possibilita efeito de distorção de alta qualidade com o som de amplificador orgânico com pressão natural de válvula, assim como o som do rock and roll. Tudo isso em um compartimento metal compacto com bypass verdadeiro. Totalmente analógico, natural tipo válvula. Por isso que ele é mais pesado. Amplo range de ganho. Três controles. Ganho tone e volume. True bypass. In out na parte traseira. E funciona com bateria ou adaptador 9 volts. Então, esse é o Grand Magus Distortion. Um pedal aí mais para o rock and roll. E eu vou agora para o iMaster Metal Distortion. iMaster. Tem uma pegada, uma letrinha meio Slipknot, né? Não parece. Pesado também. iMaster. Tem dois botõezinhos. Gain, volume e é disso que nós precisa. Muito bom. Também os botões são maiores. Vai entrar umas imagens aí para vocês do iMaster. Pedal de distorção para metal brutal. Do jeito que a gente gosta. Esses controles lineares de ganho e volume controlam a intensidade da distorção, enquanto o som é perfeito para os riffs e solos de guitarra. Brutais do death metal. Não acredito nisso. Esse pedal é feito para mim. Ai, adorei. Quero muito testar ele. Quero testar todos, né? Mas é que esse daqui, né? Falou death metal, toca no nosso coração. Mas, ó, todos os pedais muito bem construídos, muito bem acabados, botões reforçados. Todos os pedais vieram com esse plastiquinho aqui, ó. Que eu já estou tirando. Então, gente, esses são alguns dos pedais de distorção da TC Eletronic. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Vou fazer o review individualmente de cada um. Lembrando que lá no Instagram está tendo o sorteio do Dark Matter. Então, corre para participar. E se você não sabe o que você vai tocar com essa belezura de pedal, baixa meus 7 leaks gratuitos aqui na descrição também. Amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui no comentário qual desses quatro vocês mais gostaram. Qual que você tem vontade de tocar. E deixa o seu comentário, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Eu vou fazer o review dos pedais para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.